Uma lenda urbana é uma lenda, só que dizem que toda lenda urbana tem um fundinho de verdade. Será que é isso mesmo? Eu selecionei algumas lendas pra falar aqui pra vocês. Sexta estranha Tem gente esquisita No Halloween! Olá meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Seja muito bem-vindo por esses vídeos estranhos que eu estou trazendo na semana do Halloween. Só que eu não estou contando essas histórias sozinha, eu trouxe alguns amigos. A amiga de hoje é uma grande amiga, ela é mais conhecida no TikTok e no Instagram. Eu adoro quando às vezes vocês me mandam o caso, falando Thaís, faz esse caso, e o vídeo que vocês me mandam é exatamente com essa pessoa. É uma pessoa que me ajudou muito nos bastidores. Sabe daquelas pessoas que dá um ânimo quando a gente precisa? Pois é, é exatamente ela. Vou deixar ela se apresentar, vou deixar os links das redes dela aqui no comentário fixado, e aí a gente já vai pra história. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu me chamo Iris, e assim como a Thaís, eu também falo sobre casos misteriosos, casos criminais. E aqui estão as minhas redes sociais, onde vocês podem acompanhar o meu trabalho. Vamos começar com o clássico, que eu gosto de clássico, e eu acho que essa é uma das minhas preferidas. Extração do rim, impossível. Ao extrair um rim, você vai perfurar ali várias veias e várias artérias, e você pode até conseguir estancar o sangue de uma veia. Mas no caso das artérias, só médicos treinados conseguem fechá-las assim, evitando que o paciente morra. Então, essa seria uma tarefa impossível pra um traficante açougueiro qualquer. Banheira de gelo, impossível também. No caso, se o sangue das veias e artérias não for estancado a tempo, o paciente ali em poucos minutos vai ter um choque e vai acabar falecendo. E não vai ser uma banheira de gelo que vai resolver isso, né? Que vai fazer a coagulação ali do sangue das artérias e estancar o sangue de jeito nenhum. Porque eu tinha medo de ir ao banheiro quando eu era criança. Tipo, eu lembro eu com 6, 7 anos de idade, eu não conseguia aguentar até a hora do recreio, e eu sempre levantava a mão pra ir pro banheiro antes. Só que quando você vai pro banheiro antes do recreio, você vai sozinha, sério. Eu tinha medo. Estou falando da loira no banheiro. Existem várias versões dessa lenda no mundo inteiro. Então tem a loira no banheiro, Blood, Mary, Maria Sangrenta ou a bruxa do espelho. Só que todas elas, na verdade, tem basicamente o mesmo fundo. Essas versões contam a história de um espírito assombrado de uma jovem loira sedenta por sangue. E ela pode ser invocada quando você olha pro espelho. Então assim, não dá pra saber exatamente qual a origem da lenda. São várias origens diferentes, dependendo do local que ela é contada. Isso a gente fala mundialmente. Porém tem uma versão, que aí entra o Halloween, que diz que na época do Halloween, se as meninas olham pro espelho e seguram uma vela, elas podem ver no espelho o rosto do seu futuro marido. Só que se ao invés do rosto de um homem aparecer uma caveira, significa que elas vão morrer antes de se casarem. É essa prática que estabeleceu a conexão entre o espelho e a loira. E o espelho, na verdade, é um portal que liga o mundo dos vivos com os dos mortos. Acredita-se que a loira do banheiro seja o espírito de uma jovem que teve uma morte trágica e que agora assombra os banheiros públicos, principalmente em escolas, buscando vingança contra as pessoas que a maltrataram ou a negligenciaram. Bom, a versão mais aceita da lenda da loira do banheiro se baseia na história da Maria Augusta de Oliveira, uma jovem nascida no final do século XIX lá em Guaratinguetá, São Paulo. E ela era filha de um homem muito influente na cidade, o Visconde de Guaratinguetá. Conta a lenda que quando a Maria Augusta tinha apenas 14 anos de idade, o pai dela, o Visconde, forçou ela a se casar com um homem muito mais velho. O homem que o pai da Maria Augusta queria que ela se casasse era um homem muito influente em Guaratinguetá. Ele era o doutor Francisco Antônio Dutra Rodrigues e ele era muito famoso, muito conhecido na região. Só que a Maria Augusta era muito jovem e ele era muito mais velho, então lógico que ela não aceitou essa situação e acabou fugindo. Após fugir, a Maria Augusta vendeu todas as suas joias. E ela pegou todo esse dinheiro e foi pra Paris aos 18 anos e lá ela passou a frequentar bares e festas da alta sociedade. Mas acontece que depois de um tempo lá na Europa, a Maria Augusta acabou falecendo de causas desconhecidas e o corpo dela foi enviado em um navio pro Brasil. E há relatos também de que uma empregada do casarão, onde a Maria Augusta viveu com a sua família, disse que viu ali diante dela o espelho se quebrando, ali na frente dela, se quebrando do nada. E isso aconteceu exatamente no momento em que a Maria Augusta faleceu. Bom, no navio ali na volta ao Brasil, o caixão onde o corpo da Maria Augusta estava foi violado. Os ladrões queriam roubar as joias que estavam junto ao corpo dela. E assim aconteceu. E aí nessa de violarem o caixão dela, eles acabaram perdendo a certidão de óbito. Quando o corpo chegou ao Brasil, ele foi mandado pro casarão, que hoje é a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E ele ficou lá dentro de uma redoma de vidro. E várias pessoas que estavam ali no velório, relataram que viram a Maria Augusta pedindo pra sair daquela redoma. Eles disseram que ela batia desesperada no vidro, pedindo pra sair, mas eles achavam que era uma coisa da cabeça deles. Enfim, eles não comentaram com ninguém. Mas depois de um tempo, esse relato acabou se espalhando e várias pessoas relataram terem visto isso. O corpo dela ficou durante um bom tempo dentro da redoma de vidro, enquanto eles construíam o túmulo dela. E assim surgiu a lenda, né? De que a Maria Augusta conseguiu sair dessa redoma depois. E ela fica vagando pela casa até hoje. Uma das versões para a morte de Maria Augusta é a hidrofobia. Hidrofobia é medo de água, que na verdade é a raiva. Muitas pessoas morriam de raiva naquela época na Europa. E um dos sintomas da doença é a desidratação. O que faz sentido quando algumas pessoas diziam, escutavam um barulho vindo do banheiro, que falaram que é porque ela tinha muita sede e ela queria beber água. A mansão do Visconde de Guará virou uma escola. E aí, em 1916, essa lenda ganhou força. Quando a escola pegou fogo de uma forma misteriosa. Aí o prédio teve que ser reconstruído, porém a lenda continuou viva. E todo o barulho da escola, sabe? Barulho estranho, que não dá pra identificar. Todo mundo diz que é a loira no banheiro. Nos primeiros anos, alguns alunos disseram que viam quando a torneira era aberta. Gente, aberta sozinha, sem ninguém no banheiro. E como que você chama a loira no banheiro? Tem várias versões. Tem aquelas que você chuta o vaso sanitário, só que isso é uma adaptação da lenda da Blue de Mary. Na minha época, eu escutava falar essa, só que eu também escutava que você tinha que bater na porta do banheiro três vezes e falar três vezes olhando para o espelho o nome dela. Quer dizer, não é o nome dela, né? Na verdade, é a loira no banheiro. Só que eu não sei quantas vezes eu já disse loira no banheiro. E aí tem um espelho ali bem na minha frente. Sério, gente, tem. Será que eu vou invocar? Tomara que não. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já ouviu falar sobre os ladrões de rins, né? Pois é. Durante os anos 90, logo ali no início dos anos 90, um alerta começou a se espalhar através de e-mails bizarros que falavam sobre a temida gangue de ladrões de rins. Bom, tudo começou a partir de um relato de um turista que foi em uma boate lá no Rio de Janeiro. Lá ele conheceu uma jovem muito bonita, muito atraente. Eles conversaram a noite inteira e depois essa jovem convidou ele para ir em outra festa que ficava em um apartamento e o turista foi. Bom, o rapaz acompanhou a jovem até o local e chegando lá ele bebeu alguns drinks e acabou adormecendo. O rapaz só acordou no dia seguinte dentro de uma banheira de gelo e ao lado do seu corpo tinha um bilhete que estava escrito o seguinte. Se você deseja viver, ligue agora para o 190. Quando o jovem tentou se levantar ele sentiu uma forte dor e percebeu que ele tinha um corte enorme nas suas costas e um dos seus rins havia sido retirado à noite. Parece até roteiro de filme de terror e para a polícia realmente não passa disso. Nos Estados Unidos a história dos ladrões de rins também se espalhou lá em 1997. Porém, era a mesma história contada aqui no Brasil. Então, a polícia americana até chegou a investigar o caso, mas depois concluiu que tudo passava de um boato. Gente, o que dizem que é impossível que essa história tenha acontecido? E por que é impossível? Primeiro lugar, sim, existem drogas, a gente sabe, a gente já escutou sobre isso, que causam sono e amnésia, que são inclusive utilizadas no golpe Boa Noite Cinderela. A vítima que ingere a droga, ela acaba roubada e muitas vezes violada. Por isso, é bom, muito bom ficarem espertos e não aceitar bebidas de estranhos. E é possível fazer uma cirurgia no hotel, gente? Não, dizem que não, é impossível. Pelo menos para aquele cara ser encontrado naquela situação, vivo na banheira. Para qualquer cirurgia, precisa da presença de um médico anestesista. E aí, quando a gente vai fazer uma cirurgia, pergunta um monte de coisa para a gente. E uma dessas coisas é o peso, que é importante para o anestesista saber quanto que ele vai dar de medicação para a gente ficar anestesiado e não acordar com dor no meio da cirurgia. Então, se não tem um anestesista durante essa cirurgia ilegal, qualquer corte que o rapaz recebesse, ele já acordaria com dor. Não teria Boa Noite Cinderela que aguentasse isso. Extração do rim, impossível. Ao extrair um rim, você vai perfurar ali várias veias e várias artérias. E você pode até conseguir estancar o sangue de uma veia. Mas, no caso das artérias, só médicos treinados conseguem fechá-las assim, evitando que o paciente morra. Então, essa seria uma tarefa impossível para um traficante açougueiro qualquer. Banheira de gelo, impossível também. No caso, se o sangue das veias e artérias não for estancado a tempo, o paciente ali em poucos minutos vai ter um choque e vai acabar falecendo. E não vai ser uma banheira de gelo que vai resolver isso, né? Que vai fazer a coagulação ali do sangue, das artérias e estancar o sangue de jeito nenhum. Vamos falar de uma coisa que é bem legal no Halloween, que são doces. Só que não. Eu não vou falar dos doces legais, vou falar de doces contaminados. Toda criança na vida já deve ter ouvido aquela frase do pai ou da mãe ou de algum responsável. Não aceite doces de estranhos, o que é muito triste. E essa frase, ela se tornou real no Halloween de 1974. Para quem quer saber o caso inteiro, eu já trouxe aqui no canal o ano passado, vou deixar o link. Então, naquele Halloween, um menino, ele comeu os doces que pegou aquela noite. Só que logo ele começou a passar mal. Foi levado para o hospital, infelizmente não deu tempo, ele não sobreviveu. O doce que ele comeu estava envenenado. O pai disse que receberam aquele doce de uma pessoa aleatória. Só que, na verdade, a história real foi bem pior. Na verdade, é bem chocante. O pai, Ronald Clark O'Brien, deu para o seu filho Timothy, de apenas 8 anos, um doce envenenado com cianeto de potássio. O objetivo do Ronald, que ficou conhecido depois do assassinato como Candyman, era tirar a vida dos dois filhos para receber o seguro de vida que estava em nome das crianças. Esse caso fez com que as autoridades americanas alertassem os pais sobre os perigos de doces na época do Halloween. Aqui no Brasil, a lenda acabou se tornando realidade após uma marca muito famosa de doces ter um lote apreendido. E isso aconteceu porque as balas estavam com uma quantidade de cocaína dentro delas. E a substância havia sido inserida na bala por uma seringa, já que as balas tinham furos de agulha. A fábrica, a fabricante ali, se organizou rapidamente para tirar aquele lote de circulação e esclarecer todos os fatos. E essa fábrica é a mesma fábrica da balamentos. A polícia levantou a hipótese de uma chantagem industrial. Só que os responsáveis nunca foram encontrados, então eles não sabiam realmente o que aconteceu. A empresa, claro, sofreu muitos prejuízos. Tiveram sim prejuízos financeiros, afinal as pessoas pararam de comprar seus produtos. E também um prejuízo de imagem, né? Uma crise de imagem. E aí vem as fake news. E se não foi só essa bala específica? E se um chiclete famoso, conhecido, o tal do Babalu, também tivesse cocaína? Pois é, isso foi parar na boca do povo. Só que pra sorte, rapidamente, isso foi desmentido. E o que falar da lenda do homem do saco? Bom, essa é uma das lendas urbanas mais antigas da cultura popular e até hoje assombra os imaginários de muitas crianças pelo mundo inteiro. A história chegou no Brasil no início do século XIX. A lenda se trata de um velho, de aparência suspeita, suja, que sempre andava com o saco nas costas. E aí diz a lenda que dentro desse saco eram crianças que ele simplesmente sequestrava. Crianças que eram desobedientes, mal educadas e crianças também que eram vistas andando sozinhas nas ruas, né? Crianças desacompanhadas dos pais. Bom, essa lenda, ela se espalhou pelo mundo inteiro e as crianças ficavam aterrorizadas. E aí conta que esse velho levava as crianças dentro do saco pra casa deles, onde ele pegava essas crianças e fazia sabão ou botões. Crianças até hoje são completamente aterrorizadas com a história do velho do saco. Essa lenda, ela é muito conhecida em diversas regiões, né? Principalmente em áreas rurais. E ela é conhecida nessas áreas rurais como o conto do Papa Figo. Tá, mas como essa lenda urbana surgiu? O que que diz a lenda? Como já foi dito, dependendo da região, a história é diferente. Para alguns, o homem do saco é apenas um senhor que anda sozinho nas ruas, vagando em busca de crianças desobedientes. Só que para outras pessoas, ele não é conhecido como o homem do saco. Ele é conhecido como Papa Figo. Aí sim, a história do Papa Figo, gente, dá medo. Eu a conhecia como o homem do saco quando eu era criança. Só que se me contasse a história do homem do figo... Ah, tudo bem, eu já era uma criança boazinha, né? Eu não teria problema nem com o homem do saco. Mas o homem do figo iria aparecer nos meus pesadelos. Segundo a lenda dele, ele não rouba crianças mal criadas. Quer dizer, ele rouba. Só que ele as rouba para se alimentar de seus fígados. E é exatamente por isso que ele recebeu esse nome, que é uma contração de Papa Fígados. Gente, fígado é, é isso mesmo que eu estou falando, o nosso órgão. A lenda diz que ele é um portador de uma doença muito séria. E ele acredita que ele será curado se ele comer fígados saudáveis. E não existe fígado mais saudável e mais puro do que de uma criança. Em algumas regiões, né, as pessoas falam que o Papa Figo tem ajudantes que sequestram as crianças e levam para eles. Já em outras regiões, eles falam que age sozinho, né, que ele simplesmente atrai as crianças ali, oferecendo doces e brinquedos. Dizem que após roubarem as crianças, eles colocam uma quantia de dinheiro ao lado do corpo das crianças, que é para ajudar os familiares ali com o funeral do ente querido que se foi. A aparência do Papa Figo também muda de acordo com cada região. Mas a mais válida, a mais contada por todo mundo, é que ele é um velho que anda sujo, com as roupas rasgadas, que ele é corcunda, tem a barba grande e anda com um saco nas costas. Mas também existe uma outra versão de que quando chegam perto dele, ele não tem uma forma humana. Ele tem orelhas enormes e dentes de vampiro, porque ele sofre de uma doença rara. Segundo um estudo publicado pela Universidade Estadual da Paraíba, no imaginário popular, o Papa Figo pode ter sofrido de ranceníase, que é popularmente conhecida como lepra. Ou ele pode ter sofrido também doença de chagas, que causa inchaço no fígado. Então acreditam que a lenda surgiu em meados do século XXII, quando o Nordeste brasileiro sofreu uma epidemia da doença. Nessa época, os funcionários do Ministério da Saúde, eles iam até as regiões onde as pessoas moravam, que tinham sido acometidas por essa doença. E quando eles faziam exames pós-mortem nos corpos, o procedimento era retirar líquidos e pus do fígado. E assim pode ter surgido o mito do Papa Figo. Outra lenda também muito famosa e aterrorizante, é a lenda da gangue do palhaço. Em 1990, essa lenda, esse conto urbano, ele aterrorizou várias crianças e famílias do estado de São Paulo. Era o palhaço assassino e sua sinistra Kombi Branca. Bom, diz a lenda que esse palhaço, ele trabalhava em parceria com uma mulher fantasiada de bailarina, vestida de bailarina. E os dois iam para portas de escolas para atrair crianças, a fim de sequestrá-las para a finalidade de prostituição, tráfico de órgãos e trabalho escravo. A notícia, que já era aterrorizante o suficiente, ela se espalhou muito rápido. Inclusive, ela foi noticiada no extinto jornal Notícias Populares. Mas, enfim, apesar de todos os esforços, esses criminosos, esses personagens aí, nunca foram encontrados pela polícia, nunca foram identificados. Gente, o medo se espalhou na população, chegando ao ponto de diversos palhaços perderem seus empregos e serem ameaçados e espancados na rua. A população estava assustada, os pais não queriam levar seus filhos para a escola, policiamento reforçado foi feito nas imediações das escolas. Só que apenas dois meses depois que tudo isso aconteceu, a verdade veio à tona, tudo não passou de boato. Só que mesmo assim, até hoje, a lenda do palhaço da Kombi Branca é bem conhecida e lembrada. E diferente de todas as outras lendas, que as crianças deveriam se preocupar, ser boazinhas para que nada acontecesse com elas, nesse caso dessa lenda, os pais que teriam que ficar de olho, eles que teriam que cuidar pelos seus filhos. As crianças eram raptadas, não tinha muito o que elas pudessem fazer. E como aconteceu a história real? Vem comigo para 1995, o mês era maio, e o jornal Notícias Populares recebeu informação de que uma criança havia desaparecido no supermercado Carrefula, em Carapicuíba. E aí o jornalista chamado Luiz Fernando Bovo foi enviado para fazer a matéria ali do caso, né? Então ele tinha que ir até a casa dos pais da criança, cobrir a matéria sobre o desaparecimento, enfim. Só que ele acabou colocando vizinhos e os familiares do garoto para dizerem que tinham visto uma Kombi branca levando o garoto e tal. E aí essa notícia se espalhou muito de uma forma que ele nem podia imaginar. Então dois dias depois da matéria ter sido publicada, o editor do Luiz Fernando, do jornalista Luiz Fernando, chamou ele e falou o seguinte, olha, essa matéria que você fez de Carapicuíba sobre o desaparecimento do garoto em uma Kombi branca vendeu 15 mil exemplares a mais. Então corre, vai atrás de notícia, vê o que você mais consegue sobre esse caso. Bem estranho isso, né? Logo depois disso, o jornalista descobriu que outra criança tinha desaparecido, desta vez na cidade Tiradentes. Aí ele foi atrás da história, conversou com pessoas que disseram lembrar de uma Kombi, que uma Kombi havia sequestrado as crianças. Aí começaram a falar da tal gangue, que era uma Kombi que saía sequestrando as crianças. Gente, teve até retrato falado que saiu no jornal. E quem fazia parte da gangue? Essa história vai ficando cada vez mais estranha. Um palhaço, uma bailarina e um atirador de facas. O jornalista contou que na época isso gerou uma grande comoção entre as pessoas. E essa é a lenda que todo mundo dizia que conhecia alguém que teve o filho raptado, ou que tinha visto alguém sendo raptado, entendeu? Então assim, ah, fulano contou que viu ciclano, nananã. E aí teve essa proporção. Pra vocês terem noção como isso ainda dá medo na gente. Alguns anos atrás, eu trabalhei muitos anos na Droga Raia, numa grande rede de farmácia. E durante uns dois meses eu trabalhei no horário noturno. E naquela época eram só três funcionários. E naquele dia, se eu não me engano, éramos em duas. Eu e a gerente. Gente, e a loja que a gente trabalhava, ela ficava numa esquina, ela era toda bonita, ainda é toda de vidro. E aí tava amanhecendo, já era, sei lá, acho que 4, 5 horas da manhã, eu vi uma Kombi branca passando. E eu falei pra minha gerente, nossa, você não sabe o que aconteceu? Mas eu falei de propósito pra zoar. Você não sabe o que aconteceu? Olha só, uma Kombi branca passando e parou ali. Gente, na hora, ela parou de fazer o que estava fazendo e paralisou, ela tremeu. Aí eu comecei a rir, ela viu que era brincadeira, ela riu também. E não sim, gente, existia. Existia uma Kombi branca, só que era uma Kombi branca entregando jornais para as bancas naquele horário. Essa história do palhaço, da gangue do palhaço, ficou sim na nossa mente. Que aí, a gente lembra daquela época do medo que a gente tinha de sair de casa pra ir pra escola e a gente ainda tem medo e trava em situações, enfim. Só pra vocês entenderem como lenda urbana vai com a gente pra sempre se bobear, né? Essas foram as lendas de hoje. Gostei muito de trazer esse caso. Fazia muito tempo que eu queria gravar um vídeo assim, então eu sei que tem gente que não gosta do Halloween, só que o Halloween é aquela época que eu consigo sair dos casos criminais e trazer esses outros casos que eu gostaria de falar. Muito obrigada, Iris, mais uma vez por ter gravado o vídeo comigo. Eu sei que a sua vida é bem turbulenta, com os filhos aí pra cuidar e com a rotina aí maluca, mas muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz em ter você aqui finalmente no meu canal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigada mesmo pela presença de vocês. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos.